Olá galera, Rafa Mito na área, trazendo pra você a 11ª pista aí do modo invasão, 4ª temporada E se você curte esse tipo de game, esse tipo de pista, já aproveite e deixa aquele like aí E ajude cada vez mais o YouTube a divulgar nosso canal a mais pessoas e não custa nada pra você Então bem galera, se inscreva e não perca mais nenhuma pista, nós já postamos 10 pistas e agora tem 11ª pista E vamos postar ainda as próximas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui, Templo do Fogo A dessa é a minha primeira pista, aqui, é... Vê que não tá aparecendo aqui Vou fazer aparecer aqui a pista aqui Essa é a minha primeira pista, agora me vê, agora não me vê galera E basicamente nós vamos ter que usar o Smoke, tá? O Smoke é um bom personagem, é um personagem muito bom, os ninjas são muito bons no game Tá? Eu vou dividir aqui a experiência aqui rapidinho pra turminha aqui É... Dividir aqui a experiência, o XP Vai ficar bem maneiro, vai ficar bem legal Vai ficar poderoso, eu meto no ataque Galera, meto no ataque Ai, ele mete no ataque Eu usei o Stardust Man, por enquanto é o mais poderoso Esse aqui E galera, você vai precisar, galera O seguinte do Smoke Que você vai precisar Vou mostrar aqui pra vocês, aqui Você vai precisar, é... Lutar, mas desenvolver o Smoke na maestria, tá? Porque você vai precisar do segundo Fatality dele aqui Envolto em fumaça, tá galera? Então você vai precisar desse segundo Fatality dele aqui Envolto em fumaça, tá? Em qualquer lugar, abaixo Frente, trás, Y Beleza? Baixo, frente, trás, Y Envolto em fumaça Em qualquer lugar É um Fatality fácil de fazer Mas é o segundo Fatality dele Então você vai precisar Treinar na maestria até desenvolver o segundo Fatality Se você não sabe como fazer isso de forma rápida Tem um vídeo no canal Em como você Liberar todos os Fatalities e Brutalities de cada personagem Aí de forma rápida Tem vídeo aí no canal Sobre Tal forma de fazer rápido E se você desbloquear os personagens E aí, ó Krell Excellent Aqui vai precisar de chave? Não precisa de chave Por enquanto nenhum baú precisou de chave, tá galera? Pegamos os Fumaça Neys Lendário e 500 créditos de temporada, galera Bom, galera E era essa a décima primeira pista Se você curtiu, já deixa aquele like E manda para a gente no canal Se inscreva, se não é inscrito E ativa o sininho das notificações E não perca mais nada Sobre o mundo dos games Fique ligado para mais pistas E olha as pistas anteriores Que nós já postamos aí, beleza? Forte abraço Até a próxima E até a próxima